LNF embaixo das cobertas Aí a cobrança mais atrás, o tiro pro gol! Gol! Do Joinville! Vandinho, camisa 17 na cobrança do escanteio A bola passa por baixo do Pedro A cobrança ensaiada Evandro pega uma pancada de perna direita Reveja Agora 0 a CBF 1 para o Joinville E a resposta imediata pro gol! 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 Da CBF! Richard, camisa 12 Não deu nem tempo do Jack comemorar O Richard logo empata Tá tudo igual, Paulinho! 1 a CBF 1 para o Jack 1 jogaço de futsal! É o Richard, vamos falar primeiro desse gol de empate Uma bola buscada no espaço Nas costas do Evandro, do Vandinho Acabou de fazer um gol 1 para o Joinville E a resposta imediata pro gol! E a resposta imediata pro gol! 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 Da CBF! Richard, camisa 12 Não deu nem tempo do Jack comemorar O Richard logo empata Tá tudo igual, Paulinho! 1 a CBF 1 para o Jack 1 jogaço de futsal! É o Richard, vamos falar primeiro desse gol de empate Uma bola buscada no espaço Nas costas do Evandro, do Vandinho Acabou de fazer um gol No colo Quase, quase, quase A CBF chegou lá Daniel, pressionado Perdeu pra fazer! Gol! Da CBF! Na bola recuperada pelo Richard O passe por dentro Vira, vira, virou! O jogo a CBF reveja Cuchilou o Daniel Foi desarmado O tapa por dentro E o gol Da virada da equipe da casa 2 para a CBF 1 para o Joinville Paulinho japonês É aquilo que o Edgar falava, né? Vamos apostar na linha 1 Aí a gente vê, né? Que o deslize será punido Tudo pronto! Rola a bola! Hora do show Pra você, fã do futsal Vamos nos aproximando Nos minutos finais de jogo Vem pressão! Gol! Da CBF! E de novo Do iluminado Richard! Faz o segundo dele Na desatenção da defesa No Jack Reveja Um totózinho de perna esquerda Todos juntos com o Willian O torcedor da laranja Mecânica com o Fernando Veio pra bola Bateu! Gol! Gol! Da CBF! Fernando Camisa de número 3 Dessa vez Encheu uma pancada cruzada Bola num canto O goleiro do outro Reveja! Agora CBF 4 1 para o Joinville Paulinho! Mudou a cobrança, né? Bateu com mais potência Aquela batida seca, né? E tem que ser assim Quando o goleiro Tá adiantado É uma batida mais colocada E quando o goleiro Fica pra trás O Joinville quer diminuir o prejuízo Igor Carioca Trabalha com o Caio Bate pro gol! Gol! Do Joinville! Daniel Camisa 13 Trabalhando de pé em pé No jogo de paciência O Jack O Caio pega de prima Encontro! Daniel pra fazer o segundo Reveja! Agora CBF 4 2 para o Joinville Paulinho! Fala na ala direita É o último ataque no jogo Tenta o tiro cruzado O gol tá limpo Pra acabar! Pra acabar! Gol! Da CBF! É o gol final Pra decretar a vitória Fim de papo em Carlos Barbosa A CBF 5 2 Para o Joinville Noone will go Noone will go Noone will go Noone will go Legenda Adriana Zanotto